Salve galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo e galera, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouquinho aqui da minha organização, eu estou organizando aqui todas as miniaturas no nosso espaço, aonde fica aí as nossas miniaturas, ali já tem algumas miniaturas que eu estou organizando, ali em cima também, eu vou estar mostrando aqui para vocês, e também galera, eu vou mostrar aqui para vocês algumas miniaturas novata que chegou aí para a Collective, vou mostrar aqui esses três aqui, que é de uma coleção de cinco miniaturas, vamos começar aqui com esse Ford Mustang que está lindo, lembrando galera, que essas aqui são miniaturas que eu peguei lá sábado no encontro de amigos colecionadores, são miniaturas que o meu brother, o Igor, ele foi na loja comprar para ele, e aí ele me mostrou lá no Whats, e eu falei com ele, pô pega aí para mim, aí ele pegou três modelos aqui, eu mostrei para vocês aí no encontro de amigos colecionadores, ele pegou a coleção completa, e para mim não conseguiu fechar a coleção, né, ele conseguiu pegar esses três modelos aqui para mim, faltou agora o Golf e a McLaren, né, a McLaren F1 GTR, nossa ela é muito bonita, viu galera, mas está tranquilo, fiquei super satisfeito aqui com o Mustang, que está lindo demais, olha, muito top, miniatura com pneu de borracha, muito bonita mesmo, vou aproveitar e mostrar aqui os outros, que eu consegui adquirir também, está aqui ó, um Fiat 500, olha que lindo, o desenho aqui da imagem também está muito bonito aqui na embalagem, bacana, também pegou para mim essa máquina aqui ó, olha como que está lindo, olha a imagem aí do carro, como que está top demais, muito bonito, viu, bem legal, e galera, ele garantiu aqui também mais duas miniaturas que contêm aí os pneus de borracha, esse carro aqui está lindo demais, olha aqui como que está bem detalhado, está vendo, top demais, olha isso aqui, muito legal, uma miniatura que faz coleção aí, deixa ver que aqui está o nome dos carros, mas eu achei dois, eu vou estar mostrando aqui para vocês, está aqui em cima, aqui ó, eu já tinha dois que eu achei há um tempo atrás, deixa eu pegar o outro ali, e olha aqui, agora a gente tem quatro aí dessa coleção galera, olha, eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou bacana esse carro, olha, esse aqui também está legalzinho demais, uma picape né, mais antiga, mas o que eu gostei mesmo foi desse aqui ó, um Dartson, ó, bonito demais, olha que legal, bem legal mesmo, viu galera, bom, estou tampando aqui por causa do nome aí da loja, da etiqueta né, então a gente vai mostrar aqui só a miniatura aí da coleção, e eu tenho essa aqui, que eu achei aqui em Betim mesmo, e lembrando que essas duas aqui, o meu brother, é, conseguiu achar lá em Belo Horizonte, e garantiu para mim, junto com as outras, que eu acabei de mostrar aí para vocês, bom galera, coleção de carros, eu estou organizando tudo aqui, é, um dos últimos vídeos que eu postei aí, mostrando miniatura direto das lojas, eu vi esse carro lá na loja, mas eu fiquei na dúvida, quem ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui um card, aqui no final, vocês clica, e dá uma conferida lá, se caso você não assistiu, e lá na loja tinha ele, eu estava na dúvida, estava assim, nossa, naquela dúvida grande, mas aí eu liguei para minha esposa, e ela me falou que tem sim, que eu tinha o carro aqui, com a cor aí da bandeira dos Estados Unidos, então está aqui ó, nós temos aí o carro, então não precisou de eu trazer o da loja, a gente tem também, é, o, o taco né, o taco, a gente também tem ele aqui na collection, top, então está aqui, a gente tem aqui, é, 5 carros para a gente estar abrindo aí em breve, da coleção carros, tem aqui a coleção Matchbox galera, que está aqui ainda para a gente abrir, em breve eu vou estar abrindo aí, junto com vocês, esse aqui é o meu xodó aí da Matchbox, bem legal, bacana demais, e o Ellison garantiu mais duas para mim, e como vocês viram aí também no último vídeo, eu estou à procura agora do Tiranossauro Rex, para mim fazer aquela cena do filme, eu quero colocar um carro em pé, um capotado de cabeça para baixo e o Tiranossauro Rex no meio, e eu vou estar fazendo a cerca arrebentada, vou estar fazendo a pintura do chão, né, como se fosse lama, quero tentar, é, retratar lá aquela cena do filme Parque dos dinossauros, né, que é o Drax Park, então é isso aí galera, aqui está nessa mala, que está todas as miniaturas Matchbox, estão todas embaladas aqui também, as que já saíram da embalagem, eu coloquei aqui no pacotinho, para guardar aqui, em breve eu vou estar mostrando para vocês com mais detalhes, então estou aproveitando aqui galera, que eu estou fazendo uma arrumação aqui, né, estou dando uma arrumada aqui, organizando tudo, e estou mostrando aqui para vocês, as novidades que chegou, né, esses aqui estão muito bonitos mesmo, olha que miniatura linda, cara, comenta aí embaixo o que vocês acharam, a embalagem está perfeita, a miniatura está bonita, olha essa arte aqui, como que está bacana galera, show de bola, muito bacana mesmo, e galera, tem esse carro aqui, que eu ganhei no encontro, é, todo encontro que a gente faz de amigo colecionador nas nossas casas, né, cada um faz na sua casa, dessa vez foi na casa do Romulo, e o Edu, a galera fez o sorteio, né, o Romulo sorteou essa miniatura, e o Edu tirou lá, é, o papelzinho com o nome do papai, e eu ganhei aqui esse Ford Mustang lindo, uma miniatura que a gente ganhou aí do nosso evento, né, do nosso encontro de amigos colecionadores, então é uma miniatura que vai ficar aí guardada, né, como lembrança desse sábado, que foi aí o churrasco e o encontro de amigos colecionadores lá na casa do Romulo, valeu pelo presente, gostei demais, e muita sorte aí, é, junto com o meu filhão, de a gente ter, é, ganhado dessa vez a miniatura do evento, né, então está aqui a miniatura, galera, tem algumas miniaturas aqui em cima da coleção carros, eles estão todo empoeirado, eu vou mostrar para vocês como que estava a minha estante, é questão de semana galera, eu deixo isso aqui uma semana sem limpar, e olha a quantidade de poeira, ó, vou tentar passar a mão aqui para vocês verem, ó, olha isso, olha a poeira que pega, cara, o meu quintal, ele é um quintalzinho pequeno, mas ele é de terra, né, então assim, sobe muita poeira durante o dia, e lota de poeira, então assim, uma semana que ficar sem limpar, olha a carreta, olha o estado da carreta, ó, olha aí, o Edu está dormindo, ele falou que amanhã ele vai acordar e vai me ajudar a limpar, e enquanto isso ele aproveita para brincar a beça aí com as miniaturas, né, sempre quando eu estou arrumando, organizando aqui o espaço de miniaturas, eu fico muito feliz em participar junto com o meu filhão, porque enquanto eu vou limpando, eu vou organizando, ele vai brincando, né, ele vai se divertindo. Galera, aqui eu deixei desse jeito, eu vou mostrar aqui para vocês, tem ali os meus carros de polícia, que eu curto demais, a picape, essa picape aqui eu vou estar mostrando para vocês em breve, eu rebaixei ela, ficou bacana, tem aqui a Novata que chegou aqui, ó, uma das duas, eu não sei qual aqui olhando, mas a Novata, eu pintei as rodas de preto fosco, tá vendo, todas duas, ficou bem legal, então está aqui todos os carros de polícia, ali tem alguns temáticos, né, Veloz Furioso, o Bambobi e tem o carro do Caça Fantasma. Esse aqui é o meu Golf, eu gosto muito dele, é um carro que eu ganhei aí de uma promoção de desenho que eu fiz, em breve eu vou estar fazendo um vídeo falando com mais detalhes dele, está aqui também alguns temáticos, né, Batman, esse aqui eu curto demais, tem aqui o Corvette, duas motinhas que me restaram, né, eu tinha a coleção dessas motinhas, eu acho que eu tinha umas 25 motinhas, se não me falha a memória, e eu passei tudo para o Edu, o Edu picou todas elas, né, então essas duas eu deixo aqui na coleção, ele brinca, mas sempre fico de oi nele, para ele não picar elas. Aqui galera, no fundo a gente tem aí coleção Velozes Furioso, já da Toys, e algumas miniaturas que chegou recentemente, eu não sei se eu já postei o vídeo para vocês, provavelmente esse vídeo sai antes, sempre eu faço isso, né, eu acabo postando o vídeo antes, mas tem algumas miniaturas novatas aqui, então a gente vai deixar para vocês conferirem no próximo vídeo. Galera, no chão aqui tem algumas miniaturas que eu preciso de organizar ainda, algumas coisas que eu estou mexendo aqui, algumas caixas estão ali empilhadas, que são dessas miniaturas que eu tirei, para poder estar levando aí para o evento na casa do Romo. Galera, aqui também a gente tem algumas miniaturas também que estão empilhadas aqui, ó, eu empilhei tudo aqui, algumas caixas, né, e eu tenho que organizar isso tudo aqui ainda, arrumar uns lugares para pôr, aqui também tem miniaturas que eu vou estar abrindo em breve, comenta aí se vocês querem ver essas miniaturas aí fora da embalagem, em breve eu vou estar abrindo, eu estou arrumando isso aqui tudo direitinho, tem que colocar alguns carros aqui para dentro aqui dessa caixa para guardar, e está aqui galera, ó, show, não vejo a hora de abrir aqui e tirar essa McLaren aqui para fora da embalagem, ela está linda demais. Galera, estava aqui também conferindo aqui o canal da Martinha Kids, né, o canal da minha esposa, onde ela se diverte aí bastante junto com o meu filhão também, já que eu faço muito vídeo com participação do meu filhão, e ele brinca muito comigo, passa um maior tempo aí junto com o papai, e aí agora a mamãe também tem o canal dele, onde ela se diverte aí junto com ele. Saiu um vídeo hoje, se vocês quiserem se inscreve lá no canal, vou deixar aqui o link do canal dela no final aqui, dá uma conferida aí nos videozinhos, uns vídeos bem simples, por enquanto a gente está indo devagar, mas em breve a gente vai estar trazendo aí mais vídeo para vocês. Saiu esse vídeo aqui, eu achei super engraçado, eu até nem iria postar ele não, mas eu acabei postando aí no canal dela, um videozinho bem engraçado mesmo, ela brincando aí com o Edu, e é muito natural o vídeo dela se divertindo junto com o Edu, galera. E galera, como vocês podem ver aí, ela é toda brincalhona, ela gosta de brincar com meu filhão, é bem natural assim a mamãe brincando aí com o filhão, né, ela começa a rir sem parar junto com ele, até eu acho engraçado aí, ó, olha lá, olha para você ver, quase que o bebezinho passa direto ali na bolinha. Muito legal, galera, então fica ligado aí, se inscreve no canal dela, dá um ok lá, fala que vocês vieram aí no nosso canal, e é isso aí galera, em breve vai ter mais vídeo lá, a gente vai estar fazendo muito mais vídeo divertido lá, junto com a mamãe e o Edu, tudo bem, beleza galera? Então fica ligado aí no canal. Deixa eu dar uma pausa aqui, e vamos continuar mostrando aqui galera. Então galera, hoje eu queria mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo aqui, eu estou arrumando essas baguncinhas minhas aqui, ó, aqui ó, tem alguns cards aqui também para a gente fazer, algumas miniaturas que o Edu abriu, e dificilmente a gente acha essas embalagens grandes agora, né, geralmente a gente acha em outras lojas, né, a embalagem grande, então tem aqui algumas miniaturas que o Edu abriu, miniaturas que eu comprei por cinco reais, a galera que está ligada aí no canal já deve ter visto, né, essa promoção, então são miniaturas que eu peguei para o Edu, e eu vou aproveitar para fazer aqui um card, né, e guardar, porque a gente já tem um bom tempo que a gente não faz o card, quer ver? Deixa eu só posicionar aqui a câmera, peraí galera, e eu vou aproveitar junto aqui com vocês, deixa eu organizar aqui direitinho a câmera, posicionar aqui, bom, vamos aproveitar aqui, e vamos relembrar aqui aqueles cards que a gente fazia, né, eu cortava, era bem aqui, não é galera, que eu cortava com a tesoura, fazia isso, e cortava essa pontinha aqui, e vim aqui e cortava reto, aí ó, tá aí o card dessa linda máquina, olha pra você ver, já tem um bom tempo que eu não faço esses cardsinho, né, deixa eu pegar o outro aqui e fazer também, corta essa pontinha, e aqui você corta reto, você vem aqui ó, aproveita aqui essa faixa aqui ó, e corta aí ó, tá aí ó, mais um card, ô saudade dos cards, viu galera, porque essas miniaturas, a gente compra muitas miniaturas nas lojas americanas, e ela vem com a embalagem pequena, né, então não tem como a gente fazer o card, né, então geralmente quando a gente vai conseguir fazer o card novamente é quando a gente compra em outras lojas, por exemplo, lojas de brinquedo, né, as lojas de brinquedo ainda vende as miniaturas com a embalagem grande, já lojas americanas que tem um preço bom, é, não vende mais a miniatura com a embalagem grande, então eu tenho perdido bastante as imagens que eu curtia demais, eu curto ainda, né galera, então eu vou aproveitar essas aqui que eu comprei pro Edu, e tô fazendo aqui o card dessas lindas máquinas, olha que top, hein, comenta aí galera, quem lembra desses cards que eu fazia? quem tá há mais tempo aí no canal, quem tá ligado no canal, lembra desses cards aqui, ó, e quem for novato aí no canal, tá vendo agora, se você tiver aí miniaturas com a embalagem grande, não joga fora, cara, essas imagens aqui são muito lindas, né, então não compensa jogar fora, cara, olha isso aqui, eu ainda não sei o que eu vou fazer com a quantidade de card que eu tenho, quem ainda não conferiu esse vídeo, dá uma conferida aí aqui no canal, tem um vídeo mostrando aqui os cards que eu fazia, é, das embalagens, né, olha aqui, BMW, top, Lamborghini, muito top, esse carro aqui que eu peguei pro Edu, é um carro também bacana, vai postar corrida aí em breve, mais uma Lamborghini, e pra finalizar aqui o card um Ford GT, são miniaturas que o Edu abriu, tem vídeo aí no canal também galera, dá uma conferida aí e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo trocando uma ideia aqui com vocês mesmo, batendo papo, mostrando aqui a minha bagunça, eu ainda tenho muitos carros aqui pra limpar, olha eu tenho que limpar essas carretas, mas eu vou deixar pra limpar amanhã com o Edu aí, que enquanto isso o Edu vai se divertindo se vocês quiserem que eu traga um vídeo do Edu ajudando o papai organizando as miniaturas, deixa aí no comentário também que eu faço aqui o vídeo junto com o Edu, o Edu ajudando o papai, brincando, se divertindo e é só alegria galera, aqui é só alegria galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas é trocando uma ideia aqui na madrugada junto com vocês e galera, se for novo aí no canal, estiver passando aí por acaso, se inscreva pra não perder os próximos vídeos galera, não esquece daquele like, deixa aquele like aí e é isso aí galera, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau.